Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de portáteis por faixa de preço. Nós já fizemos portáteis até R$200, os melhores portáteis até R$300, R$400 e dando continuidade. Hoje eu trago para vocês os melhores portáteis que você pode adquirir pelo AliExpress até R$500. Como vocês podem ver, já estou dando spoiler do primeiro aparelho, já chutando o pé na porta, que esse aqui é um dos melhores portáteis custo-benefício e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. O link para vocês adquirirem todos os aparelhos que eu vou mostrar vão estar aqui na descrição e você comprando por esses links, você ajuda o canal a continuar trazendo vídeos de portáteis todos os dias. Sem mais enrolação, bora dar uma conferida então nos melhores portáteis por faixa de preço, hoje até R$500. O primeiro portátil que a gente está vendo aqui é o RGB10S, é um portátil que eu já trouxe aqui no canal. Para mim, até R$500 ele está entre os melhores portáteis custo-benefício. Por quê? Esse carinha aqui vai rodar desde NES até jogos de PS1, Nintendo 64, PSP, Nintendo DS, Dreamcast. É realmente um aparelhinho bem legal. Tem vários vídeos dele aqui no canal, tem duas cores bem bacanas. Esse aqui é o preto e esse aqui é o branco, que tem aqui um ressalto muito legal de cores, né? Como o analógico vermelho, os botões coloridos, tem muito conteúdo aqui no canal. Se você não conhece esse aparelhinho, ficou na dúvida, quer adquirir um carinha bacana até R$500, Dá uma conferida aqui no canal, que você vai curtir os vídeos, pois eu testei praticamente todos os emuladores desse portátil. Aqui a gente está vendo que ele está saindo a R$445, ele é vendido pela loja oficial da Polkid aqui no AliExpress. Ele vem com um cartão de 32GB, aproximadamente 3 mil jogos. Tem outras versões aqui, como a versão de 128 e a versão de 64. A versão de 64 não estoura o nosso orçamento, mas a versão de 128 estoura. Ele sobe para mais de R$500, mas nada impede que você possa estar adquirindo essa versão aqui também. É realmente um aparelhinho que cabe bem nas mãos, ele tem um bom clique nos botões, analógico de ótima qualidade. É realmente um aparelho que você não vai se arrepender se você adquirir. O frete para o Brasil é grátis. Aqui nós conseguimos ver que a bateria dele é uma bateria de 3.000 mAh, o que equivale a aproximadamente 8 horas de jogatina. Aqui é o tamanho do aparelho, ele tem aproximadamente 14 centímetros. É um aparelho que dá para você colocar no bolso. Não vai ficar a coisa mais discreta do mundo, mas ele cabe. O ideal é você encontrar uma case para guardar ele e poder carregar na mochila. Mais informações do aparelho aqui. Esse analógico eu gosto bastante, é um analógico New Sensitive 3D Joystick. Uma coisa bacana também que eu curto é que os botões de ombro, como a gente pode ver aqui, são empilhados. Então dá um encaixe bem bacana nas mãos. Diferente da Umbernic, os analógicos dela geralmente são retos. É o L1 aqui e o R2 aqui, não fica tão legal de apertar. Eu curto mais os botões aqui, empilhados, um atrás do outro, eu acho bem legal. Então esse camaradinha, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício de portáteis até R$ 500. Link na descrição. O segundo aparelho que eu trago aqui para vocês é um pouquinho peculiar, mas eu vou explicar para vocês o porquê eu escolhi ele. Aqui a gente está vendo já de cara que ele custa R$ 389. Eu não trouxe ele nos portáteis até R$ 400, porém estou trazendo ele agora e falando que ele é um pouco peculiar, pois esse carinha não roda muita coisa. Pô, Luquita, então por que você está trazendo um aparelho que não roda muita coisa num vídeo de portáteis até R$ 500? É o seguinte, já de cara a gente está vendo que esse aparelho é vendido pela loja oficial da Umbernic. Ele sai R$ 389. É um camaradinha que você vai conseguir rodar jogos originais de Game Boy. Isso mesmo. Então aqui ele tem uma entrada onde a gente consegue colocar um cartucho de Game Boy. Ele já vem com um cartuchinho com jogos, só que você pode pegar os seus cartuchos originais e ele também consegue rodar jogos piratas de Game Boy Advance direto para o slot de cartão. Ele é bem diferente, como eu disse. É um aparelhinho para quem, de repente, está querendo jogar os seus jogos originais, não está encontrando um Game Boy Advance em boas condições. Esse carinha aqui vai resolver o teu problema. Ele já vem com uma tela retroiluminada, coisa que a gente só vai encontrar em um Game Boy Advance SP ou em um aparelho que tenha passado por modificações, né? Onde o cara trocou a tela, colocou uma tela IPS. Aqui a gente vê que ele é um portátil bem bonitinho. Ele cabe bem nas mãos, olha só. E ele roda outras coisas também. Além dele rodar os jogos de Game Boy Advance, ele vai rodar aqui, ó. Vamos ver. Game Boy Color, Game Boy Tradicional, NES Master System, Game Gear e PC Engine. Você consegue ligar ele na TV também. É um aparelhinho que eu particularmente gosto. Eu escolhi colocar ele na seção de até R$500, porque essa versão que custa R$389 não vem com nenhum cartão. Eu acho que o negócio é pegar. Essa versão de R$417, que já entra dentro do nosso orçamento, já que ele vem com um cartãozinho de 8GB. Como ele não roda coisa pesada, 8GB dá para você colocar muita coisa. E se de repente você estiver marcando aí um cartãozinho de 16GB, melhor ainda. De repente, cartões menores a gente tem guardado em casa. Às vezes até um cartãozinho de 8GB, se você já tiver aí, pode estar pegando essa versão de R$387. Mas eu não sei quais são os arquivos que vêm dentro desse cartão. Então eu não correria esse risco e pegaria a versão de R$417. Mais uma vez, Revo K101, aparelhinho da Umbernique. Ótimo acabamento. Você vai conseguir rodar jogos no cartãozinho que já vem com ele, né? No cartuchinho, você vai encaixar aqui. Ou jogar os seus jogos originais ou piratas, né? Mas poder usar as suas fitinhas que você tem aí do Game Boy Advance. Eu, particularmente, gosto bastante da ideia. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha desse aparelho. Sempre que eu faço um vídeo, né? De recomendações, sempre tem alguém para falar assim, PSP. Vale mais a pena pegar um PSP? Então tá aí, para agradar gregos e troianos, estou trazendo aí agora PSP. Portátil que você pode adquirir no AliExpress. E aí vamos falar um pouquinho de PSP. PSP, como todo mundo já sabe, é um aparelho original da Sony, né? Que vai rodar os seus jogos de PSP, é óbvio. Mas roda também jogos de PS1 de forma nativa. E você consegue utilizar emulação também. Não é a melhor emulação do mundo. Hoje, os aparelhos que nós trazemos aqui, os aparelhos paralelos ou chineses, né? São aparelhos que já estão anos luz da emulação do PSP. Mesmo assim, não deixe de ser um ótimo custo-benefício. O PSP é um aparelho que você pode encontrar mais barato de algum amigo que está querendo vender. Ou num grupo de desapego da tua cidade. Mas vamos supor que você não encontre. Que está cada vez mais difícil de encontrar portáteis como PSP e PS Vita. E a gente está vendo que cada vez mais o pessoal está subindo o preço lá em cima. Então, essa versão que eu trago aqui para vocês, está saindo a R$ 401,00. É um produto vendido por uma loja de 96% de avaliações positivas. Aqui nós conseguimos ver que ele vem completinho. Com bateria, carregador. Essa versão de 401 vem com um cartão de 16 GB. Já vem com uma película protetora. Vem também com uma case, cabo. E ainda um adaptador para você colocar o seu cartãozinho e passar seus jogos via PC. Então, é um aparelhinho que vai vir completinho. Ele já vem destravado e você não vai ter trabalho nenhum. Já vai vir com jogos. Depois, se você quiser, só está trocando. Certo? Mas, além dessa versão de 401, tem versões um pouco mais caras. Como essa de 429, onde o cartão é substituído por um cartão de 32 GB. Essa versão aqui vem com dois cartões de 32 GB. Ainda está dentro do nosso orçamento. Aqui, vem apenas um cartão de 64 GB. 513 já estoura um pouco, mas é um cartão de 128 GB. Aqui, dois cartões de 64 GB. E ainda dentro do nosso orçamento, dois cartões de 16 GB. O frete para o Brasil sai a R$ 19,21. Lembrando, essa versão é a versão 1000. Ou seja, o PSP FAT. O primeiro que saiu. Esses aparelhos são remodelados. Os chineses pegam, trocam a carcaça ou alguma coisinha que precisa ser substituído. Coloca uma peça nova e vai enviar para você funcionando. Certo? Muitos relatos de inscritos que compraram PSP no AliExpress ressaltam que o aparelho chega certinho, funcionando tudo ok. Agora eu trago um aparelho para vocês que eu particularmente não cheguei a testar. É um aparelho que não é a melhor alternativa para você que está procurando um aparelho até R$ 500. Mas se a gente for buscar portáteis nessa faixa de preço, como eu já trouxe a partir de R$ 200. Então eu não vou trazer aparelhos que eu já trouxe, aparelhos mais baratos. É óbvio que eu vou buscar aparelhos que rolam mais coisa nesse vídeo. Então eu estou trazendo um carinha que eu particularmente conheço bem pouco. Aí fica a critério de você que está procurando um portátil, pegar o nome do carinha, jogar no YouTube e estar dando uma procurada em vídeos e ver se ele é um bom custo-benefício para você. Porém, por essa faixa de preço, ele roda bastante coisa. É um carinha que vai rodar PSP, Super Nintendo, NES, Game Boy Advance, Mami, Mega Drive, Nintendo 64, Game Boy Color, PS1, CPS1, CPS2 e Neo Geo. Então se ele tiver uma boa emulação na maioria desses emuladores, vale a pena. Mais uma vez, é difícil encontrar portáteis que rodem bastante coisa, que saia ali da linha de rodar até PS1, até R$ 500. O que a gente vai ver é, subindo mais de preço, abre-se o leque. A Polkid, por exemplo, ela tem dois portáteis até R$ 500 que roda muita coisa. Eu já trouxe um lá no início do vídeo e falei para você. É um dos melhores custo-benefício. Esse carinha aqui é uma alternativa, vendido por uma loja com 100% de avaliações positivas. Esse carinha, então, roda bastante coisa na teoria. É bom estar dando uma conferida. Vou ressaltar mais uma vez. Ele tem analógicos aqui, padrão Nintendo Switch, ele tem cartão de memória, ele tem dois analógicos, isso é legal. Diferente dos outros portáteis que eu mostrei para vocês até agora. Então esse já é um diferencial para jogar jogos de PS1 que exigem dois analógicos, isso é legal. Você consegue ligar ele na TV e consegue ligar controle também. Então, por conta dessas funcionalidades, eu estou trazendo ele aqui. Mas vale a pena ressaltar, procure vídeos e veja se realmente ele vai atender a vocês. Eu vou deixar aqui todas as informações para você estar dando uma conferida. Essa aqui é as duas versões, o amarelo e o preto. É um aparelho que particularmente eu acho bem bonitinho, só que essa marca não é conhecida no mercado. Esse aqui é o RGB20. Eu tenho esse camaradinha, eu gosto bastante. Essa aqui não é a versão S, essa aqui é a primeira versão que saiu. Eu gosto muito do meu, ele tem um ótimo encaixe nas mãos. É um aparelhinho que você pode levar para qualquer lugar. Ele é bem portátil, os botões de ombro bem no meio do aparelho, isso facilita bastante. Ele tem o Wi-Fi, ele tem o USB, você tem também uma entrada OTG. Então é um camaradinha bem bacana mesmo. Assim como o RGB10S que eu mostrei no início do vídeo, esse carinha também tem um processador RK3326. Qualquer um dos dois portáteis vão te satisfazer. Tem o mesmo processador. Então assim fica a critério de vocês na escolha. Então eu vou falar para vocês mais uma vez, as duas melhores opções. RGB10S e RGB20. Você vai escolher o modelo que te agrada. Mas esses dois aparelhos são imbatíveis nessa faixa de preço. Roda de NES, APS1, Nintendo 64, PS Pedro, Encast. Roda também jogos de Nintendo DS. É um aparelho que é vendido por uma loja com 96.3 de avaliações positivas. E o frete para o Brasil sai a R$19,92. Bem pessoal, esse foi mais um vídeo separando portáteis por faixa de preço. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou, se você curtiu. Se tem algum outro aparelho nessa faixa de preço que você acha que é melhor, que tem o melhor custo-benefício. Então é isso aí pessoal. Não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer. se inscreva se você é novo por aqui. E aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu!